Música Nessa semana o Posto Avançado de Coleta de Sangue de Muriáé realizou a última campanha deste ano. A unidade entra em recesso e as atividades só voltam à normalidade em 2014. Para ser um doador, a pessoa deve ter entre 16 e 69 anos. Mas atenção, se o candidato a doação de sangue tem entre 16 e 17 anos ou mais de 60, é importante conhecer as normas e documentos necessários para a doação de sangue. Agora vale lembrar para todos, tem que ter boa saúde, pesar acima de 50 quilos, dormir bem na noite anterior à doação, não ter tido doença sexualmente transmissível e não ter tido hepatite após 11 anos de idade e outros critérios. Nesta semana o Posto de Coleta de Sangue que funciona na Policlínica do Safira fez sua última coleta neste ano de 2013. Dezenas de pessoas foram até a unidade fazerem a doação. Hoje é o último dia doando e nós retornaremos no dia 8 de janeiro também. Nós observamos que tem muitas pessoas ainda para doar nesse dia de hoje. Essas pessoas são de onde em sua grande maioria? Hoje nós ainda temos bastante pessoas, a maioria de Santa Bárbara, que vieram doar específico para uma pessoa que está precisando lá na fundação. A nossa meta é conseguir o máximo de doadores também na cidade de Muriaé, porque a gente percebe que a maioria dos doadores hoje são de cidades vizinhas. Então se nós vamos comparar o número de doadores que nós temos durante o dia, a maior parte são de cidades vizinhas, são de fora da cidade de Muriaé. Então a gente tem lutado muito quanto a isso, para os moradores de Muriaé, para as pessoas que residem na cidade poder vir fazer essa doação de sangue também, e que nós estamos com dificuldade bem grande quanto a isso. Os homens podem doar sangue com um intervalo de 60 dias, entre uma doação de sangue total e a outra, até no máximo 4 vezes por ano. Já as mulheres de 90 em 90 dias, e no máximo 3 vezes ao ano. Porém, mesmo com esses números, as coletas têm ficado abaixo da média, disse a responsável pelo recrutamento de doadores, Ilen Nara. Não tem atingido. Durante todo o ano, nós fizemos um balanço, foram pouquíssimas as doações que nós conseguimos atingir a nossa meta de 100 a 120 doadores. A maioria ficou com falta de 60, 70 doadores, mas nós tivemos coletas de até 45 doadores só. Então a gente vê uma diminuição bem grande desse número. De acordo com a responsável pelo recrutamento de doadores, o baixo número de pessoas que estão fazendo doações de sangue, pode se dever ao fato da mudança de endereço ocorrida na unidade. Nós tivemos um problema também, que contribuiu. Foi a nossa mudança, nós saímos daqui para um lugar melhor, que era lá no Viva Vida. Nós tínhamos uma estrutura melhor para atender os doadores. Só que a vigilância sanitária fez uma vistoria, nós não podemos ficar lá. E tivemos que voltar aqui para a Policlínica de Safira. Então eu acho que essa mudança também de local, estávamos lá, voltamos para cá, então confundiu um pouco também os doadores quanto a isso. Um dos fatores que contribuem para a redução no número de doadores de sangue pode ser o impasse entre patrão e empregado, uma vez que o empregado ao doar sangue tem um dia de dispensa. A gente percebe uma resistência bem grande de patrões para liberarem seus funcionários para poder vir fazer a doação, até pela questão também da pessoa ter o direito ao dia de folga. Então a gente vê que a maioria são pessoas que trabalham, muitas pessoas são empregadas, a maioria, e ficam até com medo às vezes de vir e sair para fazer a doação e depois não conseguir esse dia de folga, não ter esse direito. Mesmo assim, existe esperança naqueles que doam e que por muitas vezes convidam e convencem um amigo a fazer a doação de sangue. A doação, no caso, foi promovida pelo colega de trabalho, que está doando sangue nesse momento, na outra unidade ali, e ele promoveu isso lá no serviço, no nosso trabalho lá. Eu já doei sangue uma vez no Hemominas, em Juiz de Fora, e já doei outra vez em Itaperuna, no estado do Rio. Essa é a terceira vez que eu estou doando. Não tenho, vamos dizer isso, como hábito, mas a partir de agora passarei a ter, porque a gente tem essa facilidade de ter essa unidade de coleta aqui em Muriá. Eu trouxe ele e tentei trazer mais pessoas também. Vamos ver se até as três horas vão vir mais colegas de trabalho aqui fazer a doação também. E qual a importância para você do ato de doar sangue? Para mim, a importância maior é saber que estou ajudando outras pessoas, de alguma forma contribuir para as pessoas que estão precisando de sangue, e eu acho que isso é mais importante para mim.